Um, dois, três, vai! E toda a parceria aqui dos nossos colaboradores. Gente, segue aí nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook. É só colocar Deporação Hortfrut e você vai estar seguindo o dinheiro do BH aí, tá bom? Muito obrigado, mais uma duração, estou muito feliz, que Deus abençoe. Valeu! Eu vou fazer!